Fala meus amigos, como vai tudo bem? Aqui quem fala é o Cubo, retornando com mais um gameplay de Final Fantasy 7 Remake. Eu tô aqui na casa do Corneio, na mansão dele, pra gente ir pra missão principal. Eu usei meu salve manual que eu fiz no último vídeo, só pra vocês não perderem o que aconteceu, mas se vocês quiserem entender como eu vim a parar aqui e tudo que a gente fez no caminho, aconselho a assistir o vídeo. Ele tá longo, tá? Deu mais de duas horas de vídeo, mas eu fiz todas as missões secundárias que estavam disponíveis, exceto uma que a gente vai ter que obrigatoriamente passar por essa parte aqui pra conseguir completar ela, tá bom gente? Então vamos lá! Reprisando o que aconteceu. Pai, pai, pai. Há um tempo que não se vê. O que você traz aqui? Bem, nós precisamos encontrar um jeito de chegar ao topside o mais rápido possível. E nós pensamos que Corneo não deveria ter ninguém. É isso mesmo? Nesse caso, eu posso ajudar. Você é sério? Diga, nos diga! Segui comigo. Vamos apenas ouvir ele. Então, o que é o negócio com a casa? Desenvolvido o negócio. Se vocês três me dão uma mão com isso, eu vou te dar o que você precisa para chegar ao topside. Você quer que nós voltemos para ir para as ruas com você? Corneo? O que está lá? Corneo está em escondido. É onde eu estou. Você não vai tentar nos derrubar, né? Se isso é o que você acha, vá embora. Eu vou encontrar alguém para trabalhar com você. E você terá que encontrar outra maneira para chegar ao topside. E você terá que encontrar nas ruas com você. Estamos indo. Diga o que? Ele nos derrubou. Ele mora. Escute por mim. Ele significa isso. Eu vou te dizer mais depois que a gente vai subir. Quando você está bom para ir, deixe-me saber. Vocês estão prontos? Vamos lá. É nóis. Vamos lá. Isso é bom. Vamos lá. Na outra parte, não deveria ter nenhum problema. Estou certo? Vamos acabar com isso. Pois bem, voltamos aqui para o esgoto de novo. Lembrando que aqui no esgoto a gente tem um objetivo que é também para finalizar essa missão aqui do tesouro secreto do Corneal. É a última missão secundária que está faltando para a gente finalizar aqui. Ok? Está vendo? Tem 2 barra 3 na imagemzinha de cima. A gente já pegou 2. Esganderijos. Faltou o último que fica dentro do esgoto. Por isso a gente foi obrigado a vir aqui primeiro, tá? A gente já viu algumas partes, então... A gente vai para a linha de trunco. Isso marca a fronteira com o Sector 7. Vocês 3 levam o caminho. Eu vou seguir uma distância curta por trás. Eu queria tentar achar o... O lugar onde a gente tinha visto antes o... Se não me engano aquela vez que a gente veio para esse lado aqui, não foi? Será? A pressão vem. Estou errado ao lado? O caminho está fechado. Ah, tá. Eu ia falar que não está dando certo. Tá com água de novo aqui, os arquidutos... Não, está sem água ainda. Tem opção para tirar? Não. Não. Mas a gente vai abrir a porta ou a pressão. Sim... Vocês não têm dinheiro. Algumas tudo. Não tem dinheiro. Boa sorte. Sim, é a minha turnê. usually. Vamos lá. Precisão para ter distância. E aí Deus o meu de facto Eu vou enfrentar rápido essa habilidade dele O banquinho, recupera. Tem alguma promoção? Não, não tem alguma promoção. Vou ficar comprando volta e meia esses medicamentos aqui. Vamos lá em frente. De lado a lado que a gente tem que ir mesmo, mas... Não decoreiem exatamente aqui a parte que fica o... Ok. Desculpe com isso. Ok, vamos lá. Está em você. Eu vou correr! Eu vou correr! Certo! Isso é um ganho! Eu forçei demais. Ele deixou de ser o Barret atacado para a gente conseguir mais... Eu vou correr! Eu vou correr. Eu vou correr. Vamos lá em frente. Eu vou correr. Não estou lá. e é isso e é o que eu tenho que ter uma habilidade Eita gente, porque eu não gosto dessa arma que estou usando, essa bola demolidora, eu só peguei ela mesmo com o objetivo de pegar a proficiência dela. Essa aqui também não é tão boa, a única vantagem dela é que ela tem mais espaço de matéria. Vamos voltar para essa aqui. Beleza, agora a gente já consegue fazer um jogo mais divertido. Isso não vai levar muito tempo. Não em nada. O suficiente está em você. Eu tenho isso. Estou forte. Cuidado por você. Sim, é a minha turnê. Sim, é a minha turnê. Estrui o caminho. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Nada a fazer. Tá. Deu boa, apesar dos pesares. O caminho tá um pouco diferente do que da outra vez que eu joguei. Tá bom. 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 Eu realmente não lembro. Será que era essa porta aqui mesmo? Tá bom. 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 Estamos perto dela da Escela da Corneio. Tá bom. Está próximos a armazenade. Colala nossa salsinha para espantar do tema. Vai ficar mais perto do meio da Santa Ana. o que é isso? sim então como devemos chegar em cima? Então você está dizendo que não estamos terminando? Desculpe, galera, mas não é tão simples. Não! Espera! Espera! Temos que acertá-lo! O que? Ele pegou a chave para a porta! Sem ele, nós estamos fechados! Vamos lá! O mestre foi assim! Não acertem! Não acertem! Eu tenho isso! Ok, vamos lá! Ok, vamos lá! Agora! O que? Isso! Não acertem! Eu sou seu irmão! É muito melhor! Devemos com isso. Eu tenho isso. Vamos lá. 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 Vamos! 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 Ela está vindo! Estou pronto! Um passo em vez, hein? Por aqui deve ter um... Como a gente baixar essa água toda aqui. Não se torne em volta. Estou pronto! Eu tenho isso! Descubra-se! 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 Mas se não me engano tinha que voltar bastante mesmo para conseguir ativar aquela coisa. Talvez eu podia ter ido pegar até o atalho do cara, né? Então, vamos lá. Eu vou tentar aqui no começo. Eu vou tentar aqui no começo. Caraca, você vai ter que voltar mais? Que isso? Não pode ser mais que isso. Eu acho que estou voltando demais mesmo. Eu acho que estou voltando demais mesmo. Até respawnou pelo monstro. Caramba, hein? Onde é que fica aquele lugar? Eu passei batido para o lugar. E aí? 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 Aqui não tem segurança de água Aqui tem água? Não, também O que é isso? Pode ser tão forte assim, né? Tá, tem água ali O que faria sentido talvez fosse algo aqui Não tem nada mesmo, né? Não Na real, na real Não Você realmente quer sair comigo? Me Take the lead Eu tenho isso Burn Não tem nada Não tem nada Não tem nada Não tem nada Isso é claro, coach Tem que ter um jeito para a gente conseguir manipular essa água aqui, hein? Pra mim tinha que ser uma coisa aqui em cima isso aqui, hein? Não faz sentido ser lá embaixo. É aqui que tem água. Não tem nada para mexer aqui, né? Só esse fogo estranho aqui, zoado. Mesmo que eu for colado... Vou colocar o fone para chegar aqui no lado. Cuidado aqui nas suas bombas... Será que é aqui? Parece que falta uma nivela aqui para mexer em cima da outra parte. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. uns peso aqui, cara. Vamos ver se vai para esse lado aqui mesmo. Corneio é eu e eu só. Aqui, por favor. Vai atormentar a gente na ida ou não volta? Alguma coisa vai aparecer. Tá, vamos lá. Você realmente quer me descer com mim? Está em você. Vamos! Brassle! Brassle! Sem escapar. Fogo. Príncipe de Sarajins, que habita esgoto, utiliza uma lança especial que simboliza seus status de beleza e é mais poderoso que os Sarajins, como os creditam que sua espécie precisa dominar na superfície para sobreviver e para esperar. A barra de tordoamento dele não é afetada, mas fica sensitiva quando ele está no modo de contra-ataque. Os contra-ataques dele são cancelados quando ele é perdoado. Eu acho que é minha turnê! Eu espero que você não se importe, eu estou batendo em você! Vamos pegar os nossos itens aqui. Tiara de Esmeralda. Ok, então. Vocês acham que temos tudo? A questão é, agora o que? Não vai ser fácil vender essas coisas. Oh, eu sei. O que com a Morrow? Podemos pedir ela para ajudar. Eu tenho certeza que ela estaria feliz com ela. kkk, mas eu sei que ele nunca se Identificou na superfície. Para ajudar que��면 precisa passar a parte civil ou para podendo ajudar. Enferralda comecei assim, sabe que é kidding! Tá, vamos avançar na história principal aqui, depois a gente vê essa questão da venda. O pior é que eu voltei um monte aquela hora, era só em frente. Que bobeiro que eu fiz, né? Enfim, né? Portanto, a gente não conseguiu. Caímos aqui. Vou recuperar nossa venda ali antes de avançar. Deixa a vida cheia. Vale lembrar que eu já tenho postado, tá, gente? Um jogo do Final Fantasy VII Remake. Só tô aqui postando de volta com gráficos melhores dessa vez, tá? Espera fora. Eu acho que a criança vai estar bem indo em casa. Cheio das paradas aqui de volta. Ó, mais um banquinho. Vai sentar todos. Vai que tem algum troféu, ok? A gente ganha, vai sentar nos banquinhos. É essa rua. A gente também tem certeza que deu burro. É o Leslie! Eu tenho algumas informações urgentes para o Don. É o que? Tá bom. Descubre. É o que eu vou falar. Sem as minhas minhas pequenas avalanques? Eu pensei que eu disse que eu te dava para levantar e levar eles para mim. Na verdade... É eles que eu vim para falar. Leslie. Eu não acho que eu preciso te lembrar por que estou aqui. A espalhar os ovos para esses três artistas escapados foi um erro sério. Agora eu estou na shit list do Shinra. A espalha foi pensada para ser uma tragédia imprecedente, chamando tantas mentiras mentiras. Mas essas pequenas pequenas organizaram uma evacuação e roubaram o plano. Eu vou te dar um segredo. Shinra vai abandonar Medgar e construir algo perto do Paraná. Eu fui convidado para ser parte disso. No mercado de novo e melhorado. Eu vou ser sorte de viver outra semana. Leslie. Eu ia deixar você dirigir seu próprio lugar. Dê-te um pedaço da ação. Que desculpa. É hora de desculpa, garoto. Filhos como nós só divulgam nossos planos malos. Em uma situação certa. Mas o que é essa situação? Hum? Quando você pensa que você já ganhou. Tchau. Tchau. Pensar de novo, Darn. Ah? É você. Você estava falando sobre o plano de Sector 7. Continua a falar, asshole. Ah! Há lá! 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 First him, then Corneo. Keep it together. All set. Watch yourself. Get out this shit right here! Here it comes! You're up! Take it over. It's on you. No! Let's go! You're up! No, no! Hit mine! Wait! You got this! I got this! I got this! Keep it together! Let me!' O bicho! Ah! Esse bicho! Ah! 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 Deil with that. I got you. Your help! Need my help, do you? O que é isso? 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 Vamos lá. Eu vou colocar não por enquanto. Porque eu vi que tem um... Caralho... Aqui. Tinha um baú aqui embaixo. Isso. Agora sim. Perdi a viagem... Rápido só por causa disso. Onde é que tá o ponto de Chocobo aqui? A gente tá na... Parque verdejante. Tá. Se não me engano fica perto aqui da entrada, né? O parquinho. Aqui. Parque verdejante. Mais fácil. Vamo lá. Pra gente finalizar essa missão semunária também. A gente começou no outro vídeo passado. Aqui. Só pra... Mais uma coisa. Hum... Inventário. Será que a gente consegue ver o item? Gente que eu vou pegando aqui. Ah, dá pra ver sim. Tiário de... De rubi. De diamante. E de esmeralda. Tá. 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 Tô. 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 e finalizamos as 24 nesse exato momento então a tia pode avançar para a parte final final pode falar mas a gente consegue avançar para essa última parte aqui e eu vou fazer só uma última e cadê aqui uma última passeada no mercado morato com o pessoal aqui só que eu vou deixar isso meio que pra mim mesmo eu quero ver se eu consigo dar uma última subida de level no pessoal está com que nível aqui 48 com cloud 46 46 com barro de cotifa então eu quero finalizar e aumentar o nível deles nessa parte final do jogo deixar talvez a gente chega com o nível máximo do jogo a gente continua mais no próximo vídeo eu vou dar uma melhorada também nas matérias que a gente comprou por último a gente vai fazer um monte de coisas aí ainda antes para a parte final do jogo eu vou ficar pronto aqui no coliseu então é isso gente espero muito que vocês tenham gostado se tiverem por favor deixe seu like se inscreva no canal e clique no sininho para receber as notificações e de qualquer forma também deixe no sobre do vídeo o link direto para vocês se inscreverem e seguir gostaria que você se pudesse fazer isso vai me ajudar muito mas em especial que não fez no youtube se vocês puderem se inscrever no canal vai ser melhor ainda tá bom gente muito obrigado valeu falou até mais tchau tchau meus amigos falou